Briga entre irmãos, coisa feia. Por pouco não terminou em tragédia no bairro Bacaxiri, aqui em Curitiba. Uma jovem acusava o irmão de tentar matá-la. Aí a polícia foi chamada depois que os moradores ouviram tiros. O Balanço Geral Curitiba conta pra você. Moradores desta rua no bairro Bacaxiri, em Curitiba, ouviram tiros durante a madrugada. O barulho vinha deste sobrado. Assim que os policiais militares chegaram ao local, ouviram um dos disparos. Eles entraram no imóvel e encontraram uma briga entre dois irmãos. Uma jovem acusava o irmão de tentar matá-la. No local, familiares trocavam acusações. O pai dos dois envolvidos na briga defendeu o filho. Senhor Lurival, o que aconteceu? O que aconteceu é que a irmã é dentista, ele trabalha no laboratório também. E hoje ela já tinha ofendido ele um dia e ofendeu de novo. Ele ficou nervoso porque ela não devia ter feito aquela atitude com ele. É minha filha também que eu estou falando. Sim. Daí bebeu um pouco e veio tirar satisfação com ela. Mas se fosse pra tirar, teria tirado nela. E uma arma que está aí, que eles encontraram, foi uma arma que um vagabundo derrubou aqui um dia, que vieram pra me assaltar. E essa arma foi posta lá em cima, talvez... E terminou uma briga de irmãos que acabou terminando uma... Terminando nisso aí. A arma estava escondida e só foi encontrada depois de uma busca feita pela PM no imóvel. O autor dos tiros foi preso e levado à central de flagrantes.